E aí pessoal, antes de começar o vídeo eu tenho um recado para vocês. Estão vendo esse desenho? Esse sou eu desenhando atualmente. Mas olha como eram meus desenhos há pouco tempo atrás. Que diferença né? Vendo esses meus desenhos agora, eu resolvi dividir o segredo que me fez desenhar dessa maneira com vocês. Se você quer saber como, clique no primeiro link na descrição do vídeo. E agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Com a nova tecnologia do indicador de pressão, ficou fácil. Esse é o indicador de pressão. Tô com pressão! Ó dona Arlete, aqui é o Marinho. O ar-condicionado que eu mei pra senhora ali não tá gelando né? O senhor João falou pra mim que era pra ligar pra senhora. Dona Arlete, a senhora tá colocando o controle do ar-condicionado no cu ou não? Ai meu Deus. A função que tem no controle dona Arlete é C. É C-O-L, é C-O-L. É Cú. Cú né? A senhora tem que botar o controle no cu. Desculpa. Só bota o controle no cu ou coloca o... Na função cu, entendeu dona Arlete? Pede pro senhor Oswaldo colocar o controle no cu, que aí o ar deve chegar lá, dona Arlete. Coloca no teu, no teu rabo. Viado, sem vergonha. Tô com depressão. Me salve galerinha do mal. Tô com depressão. Ah, não, hoje eu tô bom não, vi. Ah, eu tô bom não, eu tô com depressão. Ah, ninguém gosta de mim. Depressão, hein? Galerinha do mal, hoje eu tô com depressão. Tô com depressão. Tô com depressão. Tô com depressão. Sabendo, eu sigo na improvisação. Tô com passadeiro, minha camisa tá sem o botão. Deixa minha camisa ser o malé. O importante é rima e eu sei qual é que é. Aí se liga só, porque eu não tô de bobeira. Eu vou te dar o botão, já que você... Então, eu queria assim, eu queria te roubar um beijo Não é bem assim, né? Não é assim que rouba um beijo? Então faça, porra! Então faça, porra! Eu fui, peguei, botei uma placa na minha parede Minha irmã tirou de porrada, tirou a placa A gente tem que morar pra acontecer Me estremecer, acontecer, até que eu venho Vinícius, vai pelos dois meses, só Deus não existe Não, se Deus não existe, quem remixa a voz dos gagos? Oh, nossa, cara Nossa, nossa Você parece burro? Ah, miserável É o crime, é nóis Que viagem é essa, velho? Ó, gente, que filho linda Tô largando meu filho em casa aqui Aí, ó Hoje foi massa, não foi, papai? Você gostou, filho? Gostei Pai, bocou, gol, pá, pra vocês Foi mesmo Ó, papai, deixa eu falar pro senhor Que aconteceu Fale, filho, fale Ele tava com o Aldair Aí, papai O piu-piu dele parece um amendoim, papai É mesmo, velho? É, cara Por quê, meu filho? Porque é salgadinho Fale, 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 fale Fale, fale, fale Fale, fale O que? O que eu devo fazer? Nossa, p***a! Não é f***a! Olha, um salve aí pra 101 negão. É o que eu tenho que tirar, mano. É o que eu tenho que tirar, mano. É o que eu tenho que tirar. O que eu tenho que tirar, mano? O gato desfressado pretinho. Olha meu traço maneirinho, dá um cheirinho no pretinho. E o bigode fininho, loirinho. O gato desfressado pretinho. Lembra, cara? É por que essa raiva pura? Sabe o que? É porque eu tinha uma namorada, fui pra casa, tratei de nos ripar uma festa. Hã? Me arrumei lá em casa, quando foi na hora que eu ia sair pra festa, que eu já estava pronto. O miserável desse aí ferrou no canto, meu olho é aqui. Perdi a festa e perdi a namorada. Nós certos que eu ia para a festa, né? Hã? Não pude ir com um olho desse tamanho. Fechou a cara. Aí pronto. Terminou, ela arranjou outro namorado lá. Eu perdi a namorada e perdi a noite de festa. Também tu me enrecha ele na hora que eu vejo uma moto. Que quer dizer que eu quero pegar ele. Então na verdade tu ficou corno de maribone. Fiquei filho, fui corno de maribone. Mandou o corno conformado, não é da conta de ninguém. Quem tem inveja de não, ninguém ia ser corno também. Eu saio para trabalhar, só chego de madrugada. Em casa tem um negrão. Esses coisinhos só acontecem. É isso. Esses coisinhos só acontecem por mim. É isso. Joentão. É isso. Não é isso. É isso. Eu entendo mais. É isso. Eu entendo mais. Eu entendo mais. Eu entendo mais! Eu entendo mais eu o que ele sentou. Eu entendo mais como eu entender. na minha baixada! Vai, Kennedy! Vai, Kennedy! Vai! Vai, Maico! Maico! E aí, E aí, E aí, E aí! E aí, 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 E aí Tchau, tchau.